o quê que aqui ? Você fez o quê? Você fez o quê aqui? Você fez o quê aqui? Eu doigo! Oh! Suíde, eu vou fazer o quê? Eu doigo! Oh! Suíde, eu vou fazer o quê? Você fez o quê? Você fez o quê aqui? Menino chato Oi Oi Fazer o que? Fazer o que? Tu é muito chato É o que que eu tô fazendo isso? Nada É o que? Nada Escuta Escuta É o que? Nada É o que que eu tô fazendo? Nada É o bicho? É o bicho É onde? Aqui Aqui? É Cadê? É que eu não vejo? Não Oi? Não É onde? É aqui Aqui? É Olha Dança aí fora, gente Não Dança Não, é isso? Agora eu fiquei Deus, 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 Deus Cadê? Aqui, meu Deus Dança aí, homem